Agora por que o Whindersson tem um avião e você não comprou o seu ainda? A gente comprou um Aí ó, aí ó Toma Modelo, como é que é o bote de aviação? Modelo, modelo Eu vou mostrar aqui pra você, não vou mostrar pras pessoas ainda Não, mas é um modelo, só um modelo É um jato, cara Não, sim, mas você sabe O nome eu não sei de numeração de nada Eu não sabe, ele comprou um jato, bicho Pode falar? Eu não sei nem o nome do negócio Eu não sei nem o nome do negócio Eu não sei? Não, não é não É um F1 300? Não mostrem não, porque ainda vai ser usado Não, não vou mostrar Mas ó Deixa eu ver Mas tem por fora? Tem, tem por fora Cadê por fora? Eu quero ver Volta aí Caralho, deixa eu ver Volta aí Mas Eu comprei sim, querido Caralho, velho Caralho, viado Mostra pro povo, não Eu não conhecia o modelo não Você conheceu? É que não tem no Brasil, querido Não, eu sei O F1 não é Embraer, mas Mas é lindo É lindo, é lindo É lindo, é lindo Não é? Parabéns, hein Parabéns O prefixo é papatã Mas é isso Mas eu espero o tempo certo das coisas Entendi Eu poderia ter comprado o avião antes E ficar me sufocando E não sei o que E eu digo, não Eu vou fazer E é uma coisa que você usa bastante Você vai daqui pra lá Agora que a gente tá com 200 Não vai culpar de troço Não, é morreria, né? Então, o que eu tô falando Agora que a gente tá com 240 lojas Aí sim Aí eu preciso Tem o velho da van E vai ter o novo hambúrguer O novo hambúrguer É verdade Mas é isso Mas eu respeito muito o tempo das coisas Tudo, tudo o tempo das coisas Eu respeito o tempo Isso agora é ok Que agora eu sei que não vai cair Que o negócio tá indo Tem várias coisas Além da internet A pandemia tá passando As coisinhas estão Mas a pandemia foi o momento Que eu mais ganhei dinheiro Sabia, Volta? É mesmo, irmão Foi, jura? Caralho, só você Ensina pras pessoas Foi, foi, foi Não sei, porque eu acho que Eu me reinventei também Criei uma coisa nova Além da vila Eu criei uma casa da barra Coloquei os influenciadores Futebol de sabão Aí criei Eu não filmava mulher gostosa Botei várias gostosas lá E foi um sucesso Põe e teve tudo assistindo Delícia Você tem uns beijinhos? Não tem um deslize? Não, não Com mulher Da mulher que te mexe contigo? Não, eu acho mulher linda Maravilhosa, gostosa Mas não, cara Não mexe não? Não mexe nada, zero? Não mexe, não mexe Tu acredita? E alguma que chegou E falou assim Venha me conhecer Que eu mudo tua chave Não? Para elas Igual você fez com o Lucas Para elas, homens Como eu e o Lucas É desafio, né? Mulher adora Tentar coisa reverter viado Exatamente É mesmo, é É desafio Como assim? Você não consegue Então não vai, não vai Não vai E você fala E você fala Filha Olha lá Tchau, tchau.